É uma alegria muito grande poder estar falando com você através desse programa, desse projeto A Igreja em Sua Casa. Nós queremos ir até onde você está semanalmente, com uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de Deus no seu coração, para despertar a sua compreensão, o seu entendimento, como disse Paulo, escrevendo aos Efésios, para iluminar os olhos do nosso entendimento, para que saibamos. A ignorância nos destrói, nos escraviza, nos oprime, mas o conhecimento revelado da palavra de Deus nos liberta e nos leva a uma vida abundante. E por isso quero convidar você agora para o nosso momento de meditação na palavra de Deus. Eu quero convidar você para lermos um texto, quando Paulo escreve a sua primeira carta ao seu filho na fé, a Timóteo. No capítulo 1, falando sobre lei, ele diz no versículo 9, Isso significa quando eu e você queremos cumprir a lei, nós estamos dizendo, eu sou transgressor, eu sou insubordinado. O texto diz para os insubordinados, para os ímpios, para os pecadores, para os profanos, para os irreverentes, para os que matam pai e mãe. A lei é feita para esse tipo de pessoa, para os transgressores. E quando eu quero guardar a lei, eu estou com esta decisão de guardar a lei, assumindo que eu sou um transgressor. Com isso, eu estou invalidando a palavra de Deus na minha vida, que diz em Romanos capítulo 8, Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo Jesus, significa que Ele me justificou. E como justificado, eu me torno justo. Então, a lei não é para mim. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, diz que Jesus nos lavou no seu sangue. E pelo fato de Ele ter feito isso, nos lavado no sangue dEle, Ele nos justificou, Ele nos purificou, Ele nos santificou. E aí então, a lei não é para mim. Existe um modismo, não só no Brasil, mas em muitas nações cristãs e evangélicas, pessoas querendo guardar a lei, guardar o sábado, guardar isso, guardar aquilo. Querido, com isso, as pessoas estão invalidando o sangue de Cristo, a obra do sangue de Cristo, os feitos do sangue de Cristo, que é de nos purificar, que é de nos lavar. Olha o que o texto diz, também sabemos, nós sabemos disso, que a lei é feita para os injustos e não para os justos, para os transgressores, para os insubordinados, para os pecadores, para os ímpios. Se eu me submeto ao Senhor e ao governo da lei, eu estou dizendo, eu sou pecador, eu sou ímpio, eu sou transgressor, sou insubordinado. E aí tudo aquilo que Jesus fez por mim, eu invalido, eu jogo fora, eu desprezo, coloco na lata de lixo. Então, guardar a lei é algo muito mais sério, essa posição, essa cultura, essa mensagem que está sendo alastrada por aí. Nós não podemos nos aceitar isso. A lei, ela não é feita para os justos. Você é justo, você foi santificado, você foi purificado. A lei não foi feita para você, porque agora estamos em Cristo, lavados do sangue de Cristo, e nenhuma condenação há sobre as nossas vidas. Portanto, esta lei não aplica-se a mim e a você. Pense nisso. Eu quero convidar você agora para o nosso momento de oração. É muito bom estar com você aqui, com o programa A Igreja em Sua Casa. Você pode mandar o seu e-mail para abatv.org.br Como você está recebendo essa mensagem? Uma mensagem de reflexão, uma mensagem reveladora, uma mensagem libertadora, uma mensagem que mexe profundamente no seu coração. Como que você está recebendo? Envie o seu testemunho. Você também poderá fazer o seu pedido de oração. Tem alguma área da sua vida que você quer que oremos por você? Por exemplo, nós temos aqui o pedido do Leandro, nós temos aqui o pedido do Vitor, nós temos aqui que acessou e compartilhou muitas pessoas, a Célia, a Marlene, a Diomar, enfim, tantos irmãos, tantas pessoas que estão escrevendo aqui para a gente. É uma alegria muito grande receber essa sua comunicação. Eu sei que enquanto estou falando aqui, do outro lado da câmera, está você acessando, recebendo. É uma alegria muito grande. Envie, envie os seus testemunhos, envie os seus pedidos de oração, e nós queremos orar por você. Você também pode ser um semeador. Você pode ser um semeador. Tem uma ilustração muito interessante, que na época do rei da Inglaterra, Jorge V, ele estava conversando sobre desarmamento. E ele tinha uma fala através da rádio, naquela época era só rádio, para o mundo todo. E tinha uma central de transmissão, uma rádio, em Nova York, e rompeu um cabo lá da transmissão, e simplesmente milhares de pessoas não poderiam ouvir esta declaração, esse discurso do rei da Inglaterra. O que um rapaz, um trabalhador ali fez? Ele colocou a mão na extremidade de um cabo, colocou na extremidade de outro, e passando por ele, 250 volts, passando por ele, ele fez a conexão, e centenas e centenas e centenas de milhares de pessoas puderam ouvir aquele discurso. Você percebeu o que ele fez? Ele permitiu que a corrente elétrica passasse através dele. Você pode permitir que a palavra de Deus passe através de você. Como? Você pode acessar facebook.com.br a igreja em sua casa. e você pode linkar outras pessoas, transmitir para outras pessoas o que você tem ouvido, o que você tem recebido aqui. E você vai ser este canal do Dunamis, do poder, da energia, do poder do Espírito Santo, para conectar outras pessoas, assim como aquele rapaz fez naquele dia. Eu quero orar por você. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que nos liberta. Senhor, são tantos os modismos, são tantas as ilusões teológicas que têm sido semeadas por aí. Mas, Senhor, a tua palavra diz que a lei não é feita para os justos. E a tua palavra diz que nós somos justos. Portanto, não temos que carregar o peso da lei. Vai que o meu irmão, minha irmã entenda isso, Senhor, e possa viver uma vida livre em Cristo Jesus. Senhor, eu declaro, agora eu chamo a existência, saúde no físico, saúde financeira, paz, alegria, harmonia nesse lar. Uma nova esperança, um descanso no Senhor, que possa lançar como uma catapulta esse meu irmão e essa minha irmã, para uma dimensão maior em Cristo Jesus. Pai, sabemos que o Senhor nos ama. Sabemos, Pai, que o Senhor tem grandes coisas para nós. Por isso, com gratidão, oramos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se Deus permitir, nós voltaremos então na próxima semana com um novo programa Abençoando a sua vida em o nome de Cristo Jesus. Fique na paz. Amém.